Quando o diabo se mete com alguém que não conhece a sua identidade, essa pessoa não tem como reagir, o máximo que ela pode dizer é, tá amarrado, mas quando você sabe quem você é, você olha e fala assim, eu sou filho do Deus Altíssimo, você não tem autoridade pra entrar aqui, pra causar o problema que você quer causar, aqui não, fora, porque Jesus aqui, ele reina, aleluia, aleluia, tudo aquilo que nós precisávamos pra sermos conduzidos a a vida do próprio Deus e a semelhança, um caráter semelhante ao caráter do próprio Deus, tudo que você precisa pra isso já te foi concedido em Cristo Jesus, presta atenção nisso aqui, tudo que você necessitava pra ser conduzido pra uma vida incomum, pra uma vida extraordinária, não é a vida comum que todo mundo vive, tudo aquilo que você precisava pra ser conduzido pra uma vida incomum, uma vida extraordinária, uma vida impregnada da vida do próprio Deus, já te foi concedido em Cristo, tudo aquilo que você precisava pra ter agora o caráter, a vida, a natureza do próprio Deus se manifestando através de você, já te foi concedido em Cristo Jesus, amém? Música 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 Legenda Adriana Zanotto